Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas Brás e estamos aí com mais um Minuto CPC. Hoje o tema vem na forma de pergunta e a pergunta é a seguinte, será que continua a valer o benefício da contagem em dobro dos prazos processuais para os leads consortes que tiverem advogados diferentes? A resposta é positiva, a previsão legal é o artigo 229 do Código de Processo Civil e pelo artigo 229, os leads consortes que possuírem advogados diferentes terão o benefício da contagem dos prazos processuais em dobro. Detalhe, em todas as suas manifestações processuais, repito, em todas as suas manifestações processuais. Mas a pergunta que fica é, será que há necessidade de requerimento de tal benefício ao juízo? E a resposta é negativa, não há necessidade de tal requerimento ao juízo. A providência é automática, a providência decorre da lei, é uma providência ex-lege. Bom, antes de encerrar o nosso minuto, eu gostaria de ter alguns cuidados com vocês. O primeiro desses cuidados é que os advogados desses leads consortes não podem pertencer ao mesmo escritório de advocacia, ou seja, devem estar vinculados a escritórios de advocacia diferentes, sob pena de não valer o benefício. O segundo desses cuidados é que se só um dos réus contestar, sendo outro rével, cessará a partir de então o benefício da dobra de prazo. O terceiro cuidado é que o referido benefício somente é aplicável aos processos físicos, não é aplicável aos processos digitais. O quarto cuidado diz respeito à súmula 641 do Supremo Tribunal Federal. E segundo, estabelece a súmula, não se conta em dobro o prazo para recorrer quando só um dos leads consortes haja sucumbido. Ou seja, se só um dos leads consortes perdeu, só ele terá interesse recursal, pelo que não se justifica o benefício da contagem dos prazos em dobro. E por fim, o quinto e último cuidado diz respeito ao enunciado 123 do Fonagem. Nos juizados especiais, segundo o enunciado, não se aplica o tal benefício. Por quê? Por conta do princípio da celeridade processual. Pessoal, esse foi mais um Minuto CPC. Eu fico por aqui, eu agradeço a atenção dos senhores. Curtam e compartilhem aí os nossos vídeos. E venham participar da nossa Comissão de Estudos de Processo Civil. Muito obrigado!